Música Fui tocando pela estrada Quê? Tá desafinado, né? Ai, gente, tá desafinado Essa moda, essa moda é boa demais Tá rendendo aqui, eu vou aprender a afinar a viola certinho Pra moda a gente cantar melhor aí pra vocês Essa moda é uma moda muito bonita, cara É do meu amigo Puru da Viola Uma bela canção É uma história bonita Eu vou ouvir só cantar ela pra vocês Vou deixar o violão aqui Pra moda bater uma prosa Na verdade eu quero fazer uma pergunta pra você Você também, tá bom, filho? A seguinte pergunta é a seguinte Quem aqui já comeu pastel com caldo de cana? Pastel com caldo de cana é a coisa pior que existe no mundo, gente Quem aqui já comeu? Ó, dá um comentário aqui então no vídeo Não esquece, comenta, fala a cidade que você é e aonde você gosta de comer o pastel de carne com caldo de cana. Aproveitando, é claro, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber a notificação e dá um like aí, dá um joinha se você gostou do vídeo. E é claro, indique para os amigos também, tá bom? Mas tem coisa mais gostosa que você reunir no final de semana, né? Assim no mercado, ir lá, comer, chega lá e fala, dá um pastel. Eu gosto de pastel de carne, tem gente que gosta de queijo, tem gente que gosta de pizza. O pastel de pizza ele é gostoso. Só que o pastel de pizza, você tem que ter um cuidado em comer ele. Porque não há uma vez que o marvado não escorre, né? Apesar que tá gostosinho. Eu dei uma vez que eu fui, o rapaz me deu um papel lá. Aí você, geralmente, no saquinho também, né? E eu botei no saquinho lá, o rapaz escorreu. E a pessoa que escorre na mão, eu já reparei. Tem gente que gosta muito de... Eu não sei se na sociedade, assim, tem uns potinhos que eles colocam tipo um vinagretinho. É mais cebola do que tomate. E o pessoal, tem gente que parece que só vai comer isso. O pastel é essa finura. A hora que põe o negócio fica gordo, assim. Não dá nem pra dar uma bocada. Mas enfim, só sei de uma coisa, que é uma delícia. E eu gosto demais também. O que é que não gosta? E uma vez, quando você tem uma coisa comigo, eu vou contar pra vocês. Ai, ai, até ter vergonha, mas tem que contar. Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos, assim como vocês estão do outro lado. Que são meus amigos, fazem parte da minha família. São os nossos fãs, que gostam do nosso trabalho. E uma vez, eu fui lá no mercado. E eu tinha conhecido um amigo meu chinês, o Han Shung Ha. O nome dele, sabe? O gravo é Han Shung Ha. E o Han Shung Ha. E ele convidou eu pra ele comer um pastel, ainda mais de graça. E eu falei, ah, vou lá comer esse pastel. É de graça. E ainda mais com carne de cana, beleza. Ai, cheguei lá na pastelaria dele. É bonitinho, organizada. Aí, ele viu de longe, ele fala mais alemão, português. E eu falei, oi, ai. Aí, eu falei, vê pra mim aí, já tem carne, assim, um carne de cana. Mas, aqui é um copão mesmo. E também, vê um pastel de carne. Ele olhou pra mim, eu falei, ó, isso é desculpa. Mas, de carne não tem, só tem de falango. Eles falam assim, é falango. Falei, mas, de falango, o que é esse negócio de falango? Eu falei, é falango. Falei, então tá bom. Então, dá um tubão aí pra mim, de carne de cana. E dá pra mim também, um pastel de falango. Ai, cheguei lá. Ai, ai. Gente, veio. Tava uma delícia. Tava muito gostoso. Tava saboroso demais. Mas, eu tô ali comendo e tal. Comi um, já pedi outro. Porque a gente nunca come um, né? A gente sempre come mais um. Fui lá e pedi outro. Aí, tô lá no meio do outro, rapaz. Eu tô paradinho assim, de repente. Isso é uma coisa que acontece, eu acho que no mundo inteiro. E, eu acho que aconteceu já com vocês aí. E, eu tô lá comendo e, de repente, me lembro. Entra, ali na pastoralaria, uns quatro pombos. Rapaz, a hora que ele entrou, aqueles pombos, já fiquei assim, né? Falei, pombos é meio nojento. Você acredita que o meu amigo... Pegou o papel, um pano assim, pulou o barcão e já saiu xingando. Sai falando, sai falando, sai falando daqui. Ai, ai, ai. É claro que eu continuo amigo do... Mas, nunca mais voltei comi lá. Ai, gente. Se vocês gostaram dessa frase aqui, por favor, vai lá. Se inscreve no canal. Vai lá não, tá aqui, né? Se inscreve no canal, aperta aí, dá um joinha e, claro, não esqueça do sininho, tá bom? Muito obrigado. Eu tô falando sempre isso por causa do quê? Que tem muita gente, a gente foi ver, tem muita gente que acesse e não se inscreve no canal. E eu gostaria que você se inscrevesse, tá bom? Deus me pague. Tudo de bom? Ai, gente, gente. Ah!